Eu aprendi um coisa com o meu primeiro mariaje, porque o mariaje que conseguiu não se trabalha, não se deve. Não deve ser uma corvê, deve ser algo que nos espera com impatience. Fadi? Fadi Moro? Golpe de Sorte é o 50º filme de Woody Allen, que está a promovê-lo na Europa e passou por Portugal, dando uma entrevista à agência lusa. O cineasta norte-americano, já com 87 anos, colocou até a hipótese de poder vir a filmar em Lisboa ou no Porto. Você precisa de uma ideia que é perfeita para Lisboa ou Porto. Eu estava em Porto, eu gostei. Você precisa de uma ideia que é perfeita para Lisboa ou que é perfeita para Porto. E para fazer isso em Roma ou para fazer isso em New York, não é a mesma coisa. É a perfecta Portuguesa ideia. Eu teria que ter uma ideia. Mas, você sabe, se eu pensava muito bem, eu poderia ter uma ideia. Você sabe, é uma cidade muito interessante, muito bonita e muito complicado, sofisticada. E não seria tão difícil de encontrar uma ideia para Portugal. Eu acho que o streaming foi um ponto de turno, definitivamente. Porque todos os hábitos de ir para os filmes e ir para o cinema são diferentes. Agora você está em casa e pressa um botão e assiste o filme. E os diretores não gostam disso. Eu não gostam disso. Eu não gosto de fazer um filme e em dois meses, não é? E também, eu não gosto de fazer um filme que você faz um filme e faz um filme para dois meses e depois é na televisão. Eu não estou acostumado a isso. Eu estou acostumado a fazer um filme que vai no cinema e fica por meses. E as pessoas podem vir e ver 300, 500 pessoas ao mesmo tempo. E agora, você sabe, dois meses e é gone. É na televisão e as pessoas se sentem. Eles pressam a botão e assistem. Eles estão em casa, eles estão em casa, eles estão em casa, eles estão no living room. É não é a mesma coisa. Eu poderia... Eu poderia... Eu poderia... Eu poderia... Filming poderia dizer um filme para mim. Mas eu poderia dizer um abraço e escrever para o teatro ou escrever livros. Você sabe? Eu não tenho que fazer filmes. Eu quero dizer, não é uma compreensão. Eu quero fazer outro filme? Eu não sei. Talvez, talvez não. Eu quero escrever algo para o teatro? Eu quero escrever um livro? Talvez um novel? Eu não sei. Será que vai haver, então, uma película 51 de Woody Allen? Por agora, os fãs do consagrado autor podem ver o seu mais recente filme, a partir de 5 de outubro, nas salas de cinema portuguesas. Eu espero que você não entende o que eu acredito. Por agora... Muito bom! Obrigado.